Fala galerinha, beleza? Tudo bom com vocês? Bora começar mais o carro vlog. Opa! Segundinho entrou errado. Então, faz tempo aí que eu não venho fazer vídeos, né? Estou na correria. Essa semana aí eu creio que vai dar uma aliviada, vai dar para fazer mais vídeos. Então, esqueci meu negócio. Bom, creio que essa semana vai dar uma aliviada, vai dar para fazer mais vídeos. A gente vai estar aí um pouco mais juntos. Então, galera, o que aconteceu essa semana? Na verdade, esse final de semana passada, né? Esse sábado. O Celtinha quis dar trabalho. Ele rachou a tampa do reservatório, né? Do radiador. E ele começou a vazar água, né? Vazar água não, né? Quando ele esquentou, ele começou a ferver, basicamente. Transbordar a água pela tampa. Tive que trocar essa tampa. Fui na autozone. 9 horas da noite fui nessa autozone comprar essa peça, cara. Quero agradecer o pessoal aí do posto Corujão da Moreza. É um lugar que eu só abasteço. Só abasteço lá. Não tem outro lugar que eu abasteço. Eu vou entrar aí, amigão. Valeu? Então, só abasteço lá. Gasolina é barata. Gasolina é confiável. Antes era um posto BR. Aí o dono, que eu conheço lá, o pessoal, continua com a mesma gasolina. Na verdade, eles pegam sempre do da BR, né? E... Vem direto sempre da Petrobras. Olha que Mercedes linda. Que nome que é? Não sei, mas que é louco, é louco. Vou achar um pouco o ar aqui. Então, galera, e assim, eu só abasteço lá, o pessoal me conhece, conhece meu carro. Troca de óleo eu só não faço lá, porque eu já tenho um lugar, sabe, a gente tem um lugar que a gente já tá acostumado. Aí, eu peguei, desliguei o carro, a hora que foi você ser o carro, começou a transbordar água, começou a transbordar água. O cara me ajudou a esfriar o carro, me ajudou a fazer tudo, sabe? Desde tampar, tirar a tampa, esperar esfriar o carro, colocar mais água. Me deu maior força, mano. Me deu maior força. Então, agradeço a eles ali. E eu sempre que vou, tipo, literalmente eles ganharam o cliente. Eu vou sempre abastecer lá, sempre fazer minhas coisas tudo lá. E... Então, aí eu fui lá na AutoZone, acabei comprando a tampa. Também agradecer o pessoal da AutoZone lá, que deu uma força também, porque eu cheguei lá, o carro já tava também esquentando, porque tinha muita água, tinha, como que eu posso te dizer, é... o carro, vamos dizer, não tava respirando, né? pra aliviar o motor, refrescar o motor, vamos dizer assim, refrigerar o motor. Aí a... Cheguei lá, o cara me deu maior força, me ajudou, pegou a tampa, foi lá, pegou água pra mim, se precisar colocar, coloquei um pouco. Fiz todo o procedimento, ficou lá esperando comigo o carro esfriar. Foi, tipo, a maior força que o cara deu mesmo, tá ligado? Então o pessoal da AutoZone aí, tipo, tá de parabéns, não só pelo atendimento, também por aquele rapaz lá que parou, pra ajudar, tal. É... E também pela loja em si, né? Que é uma mega de uma loja. Aí eu troquei a tampa e tal, beleza. Ele tá na temperatura boa ali, tá ligando a ventoinha normal. Porém, quando chega em alta velocidade, tipo, pista, essas coisas, ele aquece um pouco mais, ele chega ali no ponteiro do meio, sabe? Nesse limite, assim, mas eu vou levar o carro no mecânico, provavelmente amanhã, pra ele dar uma olhada, ver se não é, se não, com esse negócio de ferver, ele não estragou a... a... Como que fala? O termostato. Então vamos ver, vamos ver se a válvula termostato ainda tá inteira ainda. E o que que tá acontecendo pra ele tá esquentando assim, entendeu? Sendo que o normal é ele tá nessa temperatura que ele tá aí agora. Ligou a ventoinha, esfria, esse rolê, sabe? Mas vamos ver como vai ficar, como que tá, como que vai ficar de jeitinho o carro. Espero que ele não me dê mais trabalho, né? Ele tá... É um bom carro, mas também tem que cuidar, né? Eu não sei se foi falha minha, porque ele... Ele geralmente, ele não abaixa a água, ele não abaixa óleo. Então, pelo costume de não olhar, eu nem reparei na tampa que tava com esse trincadinho. Se eu tivesse visto ela trincada, eu acho que eu já teria trocado ela. Mas é isso, galera. Foi o que aconteceu com o carro, mas eu já tô buscando resolver. Espero que tudo se resolva, né? Vamos ver se... Vamos ver se levando no mecânico lá dá tudo certo. Vamos ver também se eu não vou gastar muito, né? Aí eu falo pra vocês o que que era, como que... Quanto que ficou. Eu vou fazer um vídeo dele qualquer dia. Ah, e outra novidade, galera. Eu fiz um... Fiz o... O adesivo. Eu fiz um vídeo esses dias aí, mas a câmera não gravou, não sei o que aconteceu. Falei sobre isso que aconteceu, né? E falei sobre o adesivo que eu fiz. Eu fiz um adesivo. Do canal. Muito legal, gostei. Só que ficou meio grande, né? Ficou meio grande. Mas de boa. Deixa eu pegar meu cartãozinho aqui. Escureceu. Fica meio escuro aí, galera. Vamos ver se eu paro ali e mostro o desvio pra vocês. Se você não possuir um, aperte o botão. Cartãozinho credenciado, velho, ó. Retire seu cartão e obrigada. Mas então, galera, deixa eu fechar aqui o vidro. É... Então agora o carro tá normal. Nossa, eu vou parar bem aqui mesmo, perto do elevador. Deixa eu só dar a volta lá. Então, galera. E... Aí fui lá, fiz o adesivo. Falei assim, alguém... Vai que... Porque geralmente o pessoal de Campinas assiste o canal, né? Algumas pessoas. Que eu vejo as pessoas mandando salves, isso e aquilo. Ah, moleque, é a vaga que eu vou pegar aqui, ó. Estouro. Aí o pessoal... Se o pessoal ver o carro no shopping, ver o carro aqui no Iguatemi, ver o carro no... Encontrar comigo aí. Ou ver o carro no mercado, na rua, onde que for, vai saber que é o meu carro. Vou mostrar ele aí por fora pra vocês. As rodas como tá. Que eu coloquei as rodinhas. As rodinhas não. As calotas. Pintei as calotas de preto, né? Aí eu vou mostrar pra vocês. Bora lá. Bom, desde já já vou... Agradecendo vocês aí por estar assistindo os vídeos. Não esqueçam de se inscrever aí, galera. Ó, ele tá assim por fora. Deixa eu tirar a capa aqui. Olha aqui. Ele tá assim por fora, né? As calotas pretas. E o adesivo. Beleza? No meu Instagram vai ter lá o vídeo... Aliás, a foto do adesivo. O Instagram tá aí na descrição. Fechou, galera? Último vídeo aqui do lado esquerdo. Bola aí na descrição do lado direito. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um abraço, galera. Tchau, tchau.